Vem aí, para, para com dá. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicoportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto em análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, eu aconselho você a conhecer o congresso, o quinto congresso internacional da linguagem silenciosa. Eu fiquei feliz porque eu sabia que eu ia aprender muita coisa, mas passou da minha expectativa. Porque a linguagem silenciosa, ela nos traz benefício financeiro, profissional. Nós ouvimos falar de assuntos que a gente debate na televisão muito, sobre o abuso que as pessoas têm como marido, como mulher, como amigo. Pessoas que são narcisistas ou são possessivas. Então, foi um trabalho psicológico. Aliás, ele deu um show de psicologia, de psicanálise, né? Aqui porque ele tratou pessoas nesse pau. Eu estou na televisão há muito tempo, mas ele motiva ainda ser uma artista como eu, que ama o que faz, a fazer cada vez melhor o trabalho e levar esse conhecimento. Por isso que muitas vezes no meu trabalho eu falo dele, porque eu sei que ele é esse homem. Mas hoje eu tive certeza, eu sabia. Hoje eu tive a certeza da pessoa maravilhosa que é esse congresso aqui internacional, esse primeiro encontro, que eu quero vir no segundo, terceiro, quarto, que sai no exterior, vai levar muita gente a despertar e melhorar a sua vida e seus relacionamentos. Porque é isso que a linguagem silenciosa é, melhora de vida e é autoterapêutica. O que vai acontecer aqui em São Paulo, pra você saber mais detalhes, inclusive aproveitar os descontos dos primeiros lotes, Acesse nãomentapramim.com.br barra evento, beleza? Ou aqui no primeiro link afixado. E hoje vamos analisar quem, 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 quem? Ninguém. Nós não vamos analisar no sentido restrito da palavra, como aqui a gente costuma fazer no canal. Mas eu quero, talvez, até prestar uma homenagem ao senhor Silvio Santos Cenoura Bravanel, aquele garotinho que nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, na região da Lapa, no Rio de Janeiro, o qual eu sempre nutri um grande apreço, um grande, um enorme apreço. Tanto é que, em várias análises, eu cheguei a falar o quanto que eu gostaria de conhecer Silvio Santos. Eu tive, assim, a cinco metros do Silvio Santos, em uma das vezes que eu fui lá no SBT gravar. E, cara, foi impressionante, assim, vê-lo e falar assim, cara, o cara existe, né? Ele tá ali, hã? Tava com cheio de seguranças ali, ele, tipo, ele saía ali de uma portinha, logo próximo ali ao carro dele. Na época era um acorde preto. Aí ele entrou ali, já era um senhorzinho, você vê que ele desceu devagar, entrou no carro devagar, puxou a porta e depois foi embora. E eu queria ter três minutos de papo com esse homem. Três minutos, apenas três minutos. Algumas vezes, eu até analisei o Silvio Santos por duas vezes. Uma vez, por conta do programa Intervenção, aquele rapaz, eu não me lembro agora o nome, o repórter de Intervenção, ele veio aqui, né? Aqui, inclusive, nesse estúdio aqui, na época não tinha esse estúdio, era só o meu escritório. E ele pediu para que eu analisasse o Silvio, o que estava acontecendo, qual era o humor ali do Silvio Santos, pois ele tinha feito a primeira conquista ali de entrevistá-lo saindo do Jassa. Eu pensei até em ir no Jassa para ver se encontrava o Silvio lá, enfim, mas não sei porquê. Conheci pessoas muito próximas do Silvio Santos, mas não sei porquê. Eu não fui tão ativamente atrás disso. Não sei porquê. Coisas do destino. Mas eu gostaria de ter feito, muita gente sabe, três perguntas, apenas três minutos de conversa. Talvez, se ele gostasse do papo, alguns minutos, quem sabe até uma hora. E, pelo menos, três perguntas eu gostaria de ter feito para o Silvio Santos. Ricardo, quais são essas perguntas? Acho que eu nunca falarei. Se eu não conseguir falar para ele, então, talvez eu não revele para ninguém. Vou guardar comigo essas três perguntas aí. Ou talvez eu até consiga... Não, não vou conseguir. Eram perguntas extremamente que Silvio Santos deveria responder. Dito isso, vamos para o Takali Play, para a gente começar lá. Aí eu falar a minha visão. Não é uma visão jornalística, não é uma visão fiel dos fatos. É a minha visão de tudo que eu estudei, alguns livros que eu li sobre o Silvio Santos, algumas pessoas que eu conversei, pessoas que tiveram contato íntimo ali com o Silvio Santos. E porquê, na minha opinião, ele se tornou eterno. Na minha opinião, ele se tornou uma pessoa desde o desprezo, que eu conheci essa fase do desprezo, até hoje, essa fase que tentaram o cancelar, que foi a segunda vez que eu analisei, quando ele estava ali com a Cláudia Leite. Um exagero dos debiloides, dessa galera de internet que tentou cancelar o Silvio Santos, pelo que ele disse, enfim. E, na realidade, Silvio Santos é muito maior do que essa ira, do que os haters da internet. Beba água, beba muita água e vamos para o Takali Play. Beba água. Chegando aqui, pessoal, lembre-se de fazer os quatro passos para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Se você gosta e quer ser prioridade para o YouTube, primeira coisa, perceba se você está inscrito no canal. Inscreva-se, muitas vezes por falta de atividade, deixando rastros aqui no YouTube, o YouTube tira a sua inscrição. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antigamente, somente isso bastava para você ser notificado. Hoje, depois de 1 ponto, quase 7 milhões de pessoas seguindo, você precisa ser notado pelo YouTube. Como é que eu faço isso? Dê like nesse vídeo, todos os outros que você assiste aqui no canal, e comente alguma coisa. Feito isso algumas vezes, aí sim você vai ser prioridade para o YouTube. Então, vamos lá. Cenorabravanel. Ele nasceu de pai grego, mãe que veio da Turquia, se conheceram aqui no Brasil, tiveram alguns filhos, acho que foram seis filhos, eu não sei exatamente a quantidade. E ele, se eu não me engano, era o primogênito, o Cenorabravanel. E ele, desde muito cedo, percebeu-se que ele era muito hábil, tanto na comunicação, quanto na negociação, tanto é que ele se forma como contador. Ele faz ali, ele termina o colegial e, se não me engano, ele prossegue ali no ensino, acho que um ensino técnico foi o que ele fez. Ele não fez faculdade, ele não tem outra formação acadêmica e ele se forma contador. Mas muito criança e sentindo ali a necessidade das coisas que ele gostaria de consumir, reza a lenda que ele gostava muito de geleia. E ele queria ter essa geleia aí no café da manhã. Ele percebe o camelô que vendia capinhas para título, que na época estava tendo ali as eleições, as pessoas estavam tirando títulos e tudo mais. As mulheres começaram a votar também e, então, tinha mais um agregador ali de pessoas que estavam votando. As mulheres começaram a votar no Brasil em 32. Então, ali, ele com 11 anos, ele começa já a observar isso ali naquela região da Lapa. As pessoas ganhando grana. E ele também, ao mesmo tempo, ele já fazia alguns serviços, por exemplo, de compra e venda. Então, ele comprava caixotes para depois vender esses caixotes para as pessoas assistirem o carnaval. Então, quem quer um caixote aí para ficar mais alto? Então, sempre essa situação. Até que ele se firma, sendo um camelô, ele consegue ali, seguindo o cara que ele foi espelhando, foi vendo. Esse cara fazia algumas mágicas, fazia algumas trucagens, brincava, faziam piadas, mexia. Ou lá, sabe aquela moça bonita não paga, mas também não leva. E aquela abordagem ali, que a gente conhece muito bem dos camelôs ali de rua. E ele começa a se dar bem, ele começa a ganhar uma grana. Eu lembro que eu li em algum lugar que, em um dia, ele ganhava o equivalente a um salário mínimo da época. Então, ele ganhava muito dinheiro ali sendo camelô. Até que um Rapa, um dos policiais ali que faz a varredura, que faz o controle, a fiscalização e não deixa as pessoas ali trabalharem sem documentação. Numa dessas batidas, onde ele perde ali todo o seu arsenal ali de mercadorias e tudo mais, ele fala, olha, sai da rua, vai fazer um teste. Aí, deu um endereço. Os caras estão precisando sempre de locutores, apresentadores, às vezes, locutores para fazer propagandas, propagandas comerciais. Sabe aquela? Esse programa é patrocinado pelo Açougue do Bom. Açougue do Bom, onde você encontra as melhores carnes e os melhores cortes para você, senhor, para você, senhora, fazer aquele jantar saboroso para a sua família. Enfim, sabe aquelas coisas bem dos anos 40, 50? E ele indica a rádio Guanabara. E ele começa a fazer as locuções ali na rádio Guanabara. Nisso daí, ele percebe, porque ele tem que fazer, utilizar a barca Rio Niterói. Ele percebe que as pessoas ali não têm o que fazer. O rádio, muitas vezes, não funcionava, não pegava ali quando ele estava no meio ali da Bahia, da Guanabara. E ele tem uma ideia, ele com um amigo dele, de fazer uma rádio interna, ou seja, botar uns alto-falantes ali e tocar música. E a partir dali, as pessoas iam dançar, iam começar a se mexer, iam ter sede e ele começa a vender refrigerantes e cerveja. E ele se torna um dos maiores distribuidores de cerveja ali de Niterói, Rio de Janeiro. Imagina, o cara sem um bar, sem um ponto comercial específico, ele consegue ter toda essa movimentação. Até que, dizem para ele vir para São Paulo, se eu não me engano, o irmão do Manuel de Nóbrega. Diz, olha, vai lá, procura meu irmão. Ele trabalha, acho que, na Rádio Nacional. E é o Manuel da Nóbrega que tem o negócio ali, o proto-negócio, o início do negócio do carnê do baú. Que era a situação de você pagar antecipadamente um carnezinho, para que no final do ano você retirasse um brinquedo. E aí, ele conhece o Manuel da Nóbrega, depois dele conseguir a vaga na Rádio Nacional, na Rádio Tupi. Ele começa a trabalhar nas duas rádios. Alô, meus amigos e minhas amigas do Brasil que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Ele começa a fazer shows ali de segunda a sábado, se eu não me engano, ao vivo, ali no horário do almoço, que é um horário nobre. Então, as pessoas iam lá para assisti-lo. As pessoas, as rádios tinham isso, né? Uma parte da programação você podia assistir. E isso também era transmitido ao vivo ali para as rádios. Só que é aí que dá um grande pulo. Por quê? Ele fazia as apresentações em circo, ele fazia as apresentações na rádio, ganhava uma graninha aqui, outra ali e tal, ia fazendo o seu pé de meia. Mas, quando ele é convidado para o Manuel da Nóbrega para fechar o baú, olha isso. Por isso que ele teve uma grande, e até hoje, né? Ele teve uma grande gratidão pelo pai do Carlos Alberto, né? Sabe o Carlos Alberto de Nóbrega, lá da praça? Então, o pai dele é que cedeu, praticamente, deu para o Silvio Santos o baú da felicidade. O que era o baú da felicidade? Como eu disse, você pagava ali mensalmente uma grana para depois, no final do ano. Então, era uma poupança forçada que depois você ia lá e retirava o seu brinquedo. Depois ele foi colocando outras coisas. Mas o Manuel da Nóbrega estava com problema ali, as coisas não estavam sendo legais. Parecia que tinha um desvio de dinheiro do sócio dele. E as pessoas estavam reclamando demais. E ele falou, Silvio, como você é contador, vai lá e enterra aquilo ali, né? Eu não quero que ninguém perca dinheiro, mas vê o que dá para fazer, encerra as atividades. E é isso que eu peço para você. Só que daí ele começa a ver, começa a fazer cálculos. Ele vê que realmente tinha um desvio, se tinha alguma coisa ali que não estava legal. E ele acerta o caixa do baú da felicidade. É nessa época, é nessa época que ele conhece o meu avô, cara. O meu avô trabalhava na Estrela. Porque meu avô, na época, logo no pós-guerra ali, e isso que a gente está falando, ele era muito jovenzinho. Ele devia estar ali em 1930, 1945, 1950 mais ou menos. Então ali logo no pós-guerra, que a guerra termina em 1945, o meu avô era barqueiro no Rio Tietê. Ele fazia frete, ele pegava areia, tijolo e tudo mais, principalmente as barcas de areia. E fazia frete também. Ele tem que vender a barca para comer. Exatamente isso. Ele vende o instrumento de trabalho dele para botar dinheiro dentro de casa, para ele sustentar a mulher e as duas filhas. Minha mãe e minha tia. E ele vai trabalhar de faxineiro na Estrela. E é lá que meu avô conta, e eu lembro disso quando era pequeno, que o Silvio Santos era muito humilhado. As pessoas faziam ele esperar o dia inteiro para atender ele. E as pessoas, ih, lá vem esse peru que fala, porque ele ficava muito vermelho, com vergonha. E ele ia lá, ele sempre falava com um sapato super velho, mas isso aí também já era, acho que era timão do Silvio Santos, porque ele já tinha uma grana nessa época. Ele trabalhava em duas rádios, estava acertando ali o baú, fazia o circo. Não que ele tivesse muito dinheiro, mas ele já tinha uma grana ali. E ele ia negociar brinquedos que ele chamava de LD, que eram leves defeitos. Ou seja, às vezes uma coisinha que não passava no controle de qualidade, mas ele comprava para entregar ali para o baú da felicidade. Aí o baú começa a crescer, depois que ele acerta tudo, que ele consegue fazer a contabilidade toda ali, ele começa a abrir as lojas do baú, onde além das pessoas pegarem as mercadorias por carnezinho antecipado, ele também começa a vender no varejo. Até depois isso para e ele começa a fazer o crediário mesmo. Ou seja, a pessoa leva, porque veja, não tinha calote, porque primeiro você pagava para depois pegar, mas depois ele começa até a entrar no formato tradicional, só que quem pagava em dia, então pague o seu carnê em dia para que você participe. Então, lembra disso? Todas as pessoas que eram clientes do baú é que participavam dos sorteios. Sorteios estes que depois foram para rádio, foram para televisão. Então, você vê que nem da Jecti, Roda Roda Jecti, quem participa? Só quem é cliente Jecti. Se não me engano, são as tantas consultoras quanto as pessoas que compram. Você preenche o papel. Então, é um ecossistema, presta atenção nessa palavra, que ele criou, que hoje está muito em moda, o ecossistema. Por quê? Olha que interessante. Quando ele começa a entregar outros produtos, ele começa a, primeiro, em vez de comprar somente naquela quantidade da entrega, ele começa a comprar muito mais no atacado e fazer essa venda em lojas. Quando ele começa a vender eletrodomésticos, imóveis também, ele começa a abrir essas empresas. Então, ele tem a Tamacavista, se não me engano, que era a loja de imóveis. Ele abre a Vimave, aqui na Vila Maria. Vimave. Vila Maria Veículos. Como eu comprei uma máquina que encorriu o João e aqui tem o consórcio Vimave. Pois é. Vimave. Vila Maria. Porque, como ele dava muito automóveis Fusca, ele abre uma concessionária para ficar mais em conta. E ele começa a fazer isso empiricamente. Então, por exemplo, ah, eu tenho muita demanda de plano de saúde para os meus funcionários. Ele abre um plano de saúde. Ah, eu tenho muita demanda em construção. Ele abre uma construtora. Ah, eu tenho muita demanda em plano de capitalização e tudo mais. Ele abre liderança. Ah, eu tenho uma necessidade de software. Ele abre uma empresa de software. Então, tudo que ele vai demandando bastante, ele começa a criar empresas que retroalimentam o Grupo Silvio Santos, cara. E o que é mais legal, ele usa, vamos voltar um pouquinho lá atrás, ele usa o circo, ele usa a rádio. Ou seja, ele usa o entretenimento para quê? Para vender o produto dele, que era o carneiro do baú a princípio. Então, a audiência, o entretenimento, e outra, o entretenimento basicamente é o mesmo. Vai mudando algumas roupagens. Ele muda algumas percepções de horário. Ninguém queria o domingo. O domingo era largado na situação ali de programação de televisão. Muito provavelmente ele comprou porque era o mais barato que tinha. Tanto é que ele compra um horário da Rede Globo. Ele tinha lá, se não me engano, duas horas ali na Rede Globo. Depois ele tenta aumentar, ele compra mais tempo e tudo mais. E aí, quando a Globo começa a crescer, é quando ele começa a perceber que os caras não querem mais aquele tipo de entretenimento. Porque ele praticamente, ele levava o circo para dentro da televisão. Se você ver o que é o show do Silvio Santos, é um show de entretenimento. É um show que você assiste em família, é um show que você dá risada. É um show de cantor, de performance, de piadas. Onde você vai torcer de gamificação, ou seja, de jogos. O primeiro jogo, se eu não me engano, que ele faz é o jogo da forca. Que, na realidade, até hoje, que é o roda-roda, gente. Ti, é o quê? É simplesmente um jogo da forca. Onde você tem que ir acertando. Tem letra A, tem letra O. Ah, ganhou, êêêê. E olha que interessante. Dizem que essa pegada, quem descobriu, foi ele junto com a primeira esposa dele, a Cidinha. Porque ela faz, às vezes, da consumidora do carnê do baú. Quando ele estava no circo ainda. E aí, quando ela fala, ah, eu quero, tal. Ela vai para o palco. E é onde dá o grande insight. É lógico que isso, às vezes, tem muita fantasia. Mas o insight de colocar o público para ser os artistas. Você percebe que o Silvio Santos foi o primeiro que levou o povo para ser artista. Na mesma época, tinha ali a Jovem Guarda, tinha os artistas, tinha as cantoras do rádio. Então, os artistas estavam lá. E o povo aqui. O Silvio cata o povo e faz com que eles sejam a atração. Desde o início. Quem que é as grandes estrelas do programa Silvio Santos? As minhas colegas de trabalho. Oi! Por quê? Porque eram as crianças, quando tem o Domingo do Parque. Era cidade contra cidade. É o show de calores. É as pegadinhas. É o topa tudo por dinheiro. Você vê que quem faz o show do Silvio Santos são as pessoas. A princípio eram os clientes. Ou seja, quem tinha acesso eram os clientes. E depois, basicamente, todo mundo vira cliente quando vai para a Telecena. Quando ele consegue fazer aquelas vendas no atacado. E atacadão mesmo. Aquelas coisas. O próprio... Você está certo disso? O show do milhão? Quer ler para mim, por favor? É o recarregador. Você está certo disso? Então, era uma mistura de clientes, até no topa tudo, até nas pegadinhas. As próprias pessoas depois ganhavam uma grana ali. Então, pessoas comuns, pessoas comuns, fazendo toda essa trama da audiência. Então, o público se reconhecia, o público se via. E o Silvio Santos também tem uma coisa muito legal. A primeira coisa, assim, como apresentador, é essa coisa sempre do sorriso. Tanto é que as pessoas gostavam que quando ele fazia propaganda, as pessoas, muitas vezes, aplaudiam. O pessoal até falou assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo alguém aplaudir um cara que fazia propaganda. Porque ele não começou sendo apresentador. Ele fazia propaganda. Só que como ele fazia uma propaganda com entusiasmo, sorrindo? Tanto é que aquela velha história. Lê alguma coisa. Por exemplo, eu vou ler aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o que está aqui atrás. Ó, deixa eu pegar aqui o livro aqui. Eu espero que você morra. Normalmente, era uma voz assim, meia de locutor. Triste aquele que borreu lá uma única vez nessa vida. Olá, se você sente a vida passando muito rapidamente, se sente que alguns momentos deveriam passar lentamente e outros, se pudesse acelerar, seria o ideal, este livro é pra você. Agora, vamos fazer isso com entusiasmo? Triste aquele que morrerá uma única vez nessa vida. Olá, se você sente a vida passando muito rapidamente, se sente que alguns momentos deveriam passar lentamente e outros, se pudesse acelerar, seria o ideal, este livro é pra você. Então, ele trazia a vida, a forma de fazer a propaganda, né? De ler ali os cartões. E quando ele terminava de falar, as pessoas, tipo, caraca, que... Era uma performance. E aí, obviamente, ele trouxe essa marca, essa marca do, né? De estar com entusiasmo, sempre rir, aquela coisa de... E aí, a roupa. Olha que interessante. Ele trouxe, e ele sempre usou ternos, só que quantas e quantas vezes ele se coloca em umas posições onde ele se coloca em risco, ele cai, ele se molha. E isso desde sempre, viu? Ele se suja, ele se traveste e sempre inovando. Eu cansei de falar pra essa... Pra essa... Pra os gafanhotos aí, né? Que acham que tudo sabem, né? Estão chegando agora no mundo e acham que tudo sabem. Que agora, que a inclusão... O Silvio foi o primeiro, cara, a trazer, por exemplo, o show dos travestis. Isso pra dentro, de casa, das pessoas da classe média, das pessoas da classe média baixa. E ele dava ali, e até mais, visibilidade em relação a esse tipo de show. Que era o show ali, a performance dos travestis. E tantas outras coisas, como ele deu oportunidade pra um grupo só de mulheres, pra fazer as reportagens. Grandes mulheres sendo apresentadoras. E muito mais, ele inovou em quantidade, número e gênero na televisão. Tanto é que você viu Domingo no Parque, ou Cidade contra Cidade. Não tinha uma distinção de cor de pele. Não tinha uma distinção desse estereótipo ou daquele. Era uma grande festa. E as pessoas se identificavam cada vez mais com isso. Até o ponto que os intelectuaizinhos, né? Os intelectuaizinhos, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Aí os artistinhas da Platinada esnobavam essa situação populesca. E aí é que começam as grandes críticas. Eu lembro que na década de 70, na década de 80, e era unânime, né? Quando ele pega ali os domingos. O que é o domingo? Que antes não tinha nada, como estamos falando lá pra trás. Tinha uma programação muito pequena, muito fulgaz. Ele faz o quê? Ele coloca os grandes entretenimentos. Ele coloca os grandes shows ali, chegando a ficar às vezes até 8 horas ininterrupto ali, ao vivo, no domingo. Então o que é o domingo? Normalmente é o almoço melhor, é o almoço em família, é o almoço da visita. E aí ele tá dentro dessa situação. Então a gente tem até uma memória afetiva, cara. Porque era quando você ia visitar a casa da sua avó. E o que que tava passando na televisão? Era Silvio Santos. E pós o almoço? Era Silvio Santos. E na hora do café, né? Ali, era Silvio Santos. Então as pessoas tinham uma memória afetiva muito grande em relação ao show do Silvio Santos. E fora isso, é como eu disse, além de ele inovar em quadros, em horários, em comunicação. Ou seja, ele se apresentava de terno, mas ele se colocava ali como um popular. Então ele começava com, olá, Silvio Santos, manda ou não manda? Mas ele se colocava de igual pra igual. Às vezes ele falava e se enganava. O quê? Como é que é? Não, não compreendo. Então quando ele se dava aquela coisa de não tô entendendo, não tô compreendendo, explica de novo. Não, no duro? No duro? É mesmo? Mas como é que é isso? O que se explica é que ele queria que ele se fosse mais um participante daquela apresentação toda. Como ele fosse um, mais um, né? Olá, meus telespectadores. E com as crianças, ele brincava muito com as crianças. Você tá chorando ou tá pedindo que tá chorando? Tô pedindo. Ele tinha uma sensibilidade a vida inteira, né? A vida inteira. O Boa Noite Cinderela. Depois ali as gincanas com bebês. Até aquela história do bambu, lembra? Ele se sai muito bem no ao vivo, né? Ah, boca suja! Boca suja! Aí, sai pra lá. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei. O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu? Que é o teu cu. Boa suja! Sem vergonha! Sem vergonha! E o bambu? Depois com a Maísa, você viu quanto ele brincou com a Maísa? A Maísa fazia o que queria com ele. É peruca! O quê? É peruca! Você usa peruca, Silvio Santos! Então, aquele cara que se precisasse cair, ele caía. Se precisasse ser um pastelão, fazia. É pura e simplesmente subir no burrito. Se tivesse algum tipo de sujeira, ele estava disponível àquilo. Só que, por trás, era um grande negociador. Ele era um grande homem de negócio. Ele era um grande contabilista. Eu conheci duas pessoas que negociaram com ele. Negociaram para a compra e venda. E falou que o cara era muito ligeiro, muito rápido. Cálculos muito rápidos. Conheci o Lázaro, que inclusive o Lázaro do Carmo, que foi o CEO da Jequiti, que praticamente ele construiu ali a Jequiti com o Silvio Santos. A Jequiti estava muito ruim. E ele que fez ali. E o Lázaro mesmo falou. Falou, cara, e muitas outras pessoas falaram a mesma coisa. Tipo assim, eu tive um contrato com o Silvio de dois anos. Quando o meu trato acabou, tudo continuou igual. Tudo que ele me prometeu, aconteceu. Não precisou de contrato. E outras tantas pessoas falaram isso. Então, ele era um cara muito de caráter. Muita gente fala assim, mas e o Banco Pan-Americano, por exemplo? Cara, quando aconteceu o desvio, que os diretores do Banco Pan-Americano e mais um grupinho que estava lá dentro, fez um desvio, fez uma situação toda ali, ele assume e fala, olha, o que eu posso fazer? Aí, o Banco Central falou, o seguinte, você vai ter que vender, foi 51%, acho que ele perde ou ele vende 49%, acho que ele vende 49% para a caixa. Ou seja, ele vende o ativo. Muita gente da pessoa fala, ah, ele vendeu uma dívida. Não, ele vendeu um ativo, tanto é que ele pega emprestado, olha que loucura, do fundo garantidor, 2 pontos tralala, bilhões, e põe como garantia todo o patrimônio dele, pessoal e das empresas. Ele põe todo o patrimônio que ele tinha para honrar, igualzinho que está acontecendo hoje, só que não, quando as empresas estão quebrando, aí vê se alguém põe em garantia a parte boa. Não, ele botou toda a parte boa para negociar e conseguiu pagar, pagou todo mundo, pagou toda a estrutura, tanto é que até hoje o Banco Pan-Americano é o Banco Pan, que está muito especializado em fazer financiamento. O banco está aí, está sólido, está de pé. E a gente vê o Silvio, como eu disse, primeiro, sendo um grande apresentador, um cara disruptivo para os padrões. E como eu disse, muita gente falava assim, ah, eu não vi, minha empregada estava assistindo, aí eu passei e vi essa... Então, era tipo assim, era brega você assistir Estilo Santos. Então, era brega você ser popular. Você tinha que ver o quê? Caetano Veloso, Gilberto Gil, você entendeu? Gal Costa, entendeu? Você tinha que assistir os artistas escolhidos pela outra emissora, porque se você ouvisse ou Amado Batista, Sitão Jim Chororó, nossa, era o brega do brega, imagina, você tem que ouvir a elite, que depois a gente viu que de elite não tinha nada, né? É um bando de chuchador aí que muitas vezes fizeram sucesso, não estou dizendo que todos esses nomes são incompetentes, mas muitos fizeram sucesso por conta de aprovarem um regime e não outro, né? Enfim, aí ele consegue a concessão, ele compra antes, ele consegue lá atrás comprar uma rádio, uma rádio ali local, depois ele compra uma televisão local lá no Rio de Janeiro que se chama TVS e aí ele está doidinho para conseguir uma concessão. Ele já tinha uma parte também, tipo, acho que da Record, alguma coisa assim, mas ele precisava ter a televisão dele, por quê? Porque estavam espremendo ele, né? Não queriam mais ele na grade da Globo, ou seja, o Silvio Santos trabalhou na Rede Globo com horário comprado e os caras não queriam mais isso, porque ele se tornou maior do que a própria emissora, no sentido dele, ele tinha a própria negociação, ele tinha o seu próprio departamento de marketing e tudo mais e as pessoas não queriam o Populesco. E aí, quando ele consegue a concessão, o Figueiredo consegue uma disposta acirradíssima, porque como assim, né? O que que esse cara já tinha jornal? Esse cara é jornalista? Os caras gostavam muito da concessão de televisão e de rádio para jornalistas. Não, se você não é um jornalista, você não é ninguém. O que que é? Você tem formação acadêmica? Não, não tenho. Não, então você não é ninguém. E aí ele consegue essa concessão, abre-se ali a TVS. Eu lembro, eu lembro, eu vi isso, eu vi a TVS nascendo, ele assinando. Tanto é que eu lembro que eu falei, cara, vai ter mais um canal de televisão, porque a gente tinha quatro canais, né? Sei lá, era Record, era Manchete, nem lembro se tinha Manchete, mas era muito pouco de canais que tinha. E eu lembro de eu ficar sentado ali, eu cheguei da escola e falei, caraca, vamos ver nascer ali uma televisão, canal 4, canal 4. E aí até que surgiu ali, a primeira transmissão foi justamente ele assinando e inaugurando a TVS, que depois vira o Sistema Brasileiro de Televisão. E como eu disse, um cara, além de um grande comunicador, um grande empresário e a cada vez a gente sabia que ele cumpria ali com os seus deveres. Ele foi um dos maiores pagadores de imposto de renda pessoa física. Ele sempre honrou os compromissos, seus compromissos fiscais. Imagina isso, ele era o maior pagador de imposto de renda e de pessoa física no Brasil. Eu lembro que eram alguns milhões ali por ano, eram muitos milhões e milhões e milhões por ano de imposto de renda ali que ele pagava como pessoa física. E isso se junta também àquele cara que ajudava, que tinha uma gratidão muito grande pelas pessoas que fizeram história com ele. Você vê quantos e quantos ali trabalharam com ele, 20, 30, 40, 50, 60 anos. E ele sempre trouxe essas pessoas junto com ele. Então aquelas pessoas que trabalharam ali no início, continuaram trabalhando com ele, continuaram sendo valorizadas e tudo mais. E fora que muitas outras coisas ele ajudou em silêncio, ele ajudou sem falar para ninguém. E quando as pessoas iam agradecer, ele falava, vá, 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 vá. Então as pessoas às vezes agradeciam pela hombridade, pela honestidade, pelo cumprimento ali das coisas, mesmo não estando escritas, mas ele mantinha. E Silvio Santos é isso, cara. Ele é um cara que é único no mundo, cara. Porque ele não é só um artista, ele é um grande artista, ele é um grande comunicador. Ele tem técnicas que até hoje eu explico no meu curso, no Xtreme Speaker, para quem é apresentador, para quem quer abrir um podcast, quer ser um entrevistador, quer aprender a ser entrevistado, quer palestrar, quer fazer grandes reuniões. Tem momentos que eu explico porque tem diferenças de comunicação. Depois eu vim saber, por agora, que ele falou isso para o Portioli. E eu mostrava e demonstrava isso para os meus alunos. Eu falei assim, olha aqui, aqui é o Silvio no Show do Milhão. Aqui é o Silvio no Show de Calores. Aqui é o Silvio com as crianças. Aqui é o Silvio quando ele fala tudo por amor, né? Namoro na TV. Então a tonalidade mudava um pouco o olhar. Até o movimento corporal do Silvio mudava de acordo com o que ele estava apresentando. E eu falo isso muito para as pessoas. Às vezes são coisas sutis. Dependendo do que você está apresentando, você tem tonalidades diferentes, ritmos diferentes, palavreados diferentes, enfim, o que você quer atingir. Então os podcasts, muitas vezes as pessoas já notaram isso em mim. Dependendo do podcast que eu estou, eu tenho uma diferença em roupa, eu tenho uma diferença em vocalização, eu tenho uma diferença em como eu vou me portar. Só que ele era um gênio, cara. Ele era uma... É tipo assim, você fala assim, olha o que ele está fazendo. Muitas vezes eu assistindo, eu falo para a minha esposa, olha o que ele vai fazer, olha o que ele está fazendo. Olha a situação, olha a provocação, olha como ele está tentando tirar mais essa pessoa. Olha como agora a pessoa está bajulando demais, está elogiando demais, ele já começa a colocar de lado, ele começa a tirar. E um grande empresário, um cara que construiu um império, que já criou aquele, como eu disse, o conceito de ecossistema, de você ter várias empresas que são lucrativas, que são importantes, mas que auto sustentam o grande grupo e também acaba sendo lucrativa, porque ela também vai vender para fora. Não vender só para dentro do próprio grupo, mas também vender para fora. E quando você junta tudo isso numa pessoa só, é muito difícil, cara, você encontrar. Eu desconheço no mundo alguém que é o apresentador, que é o dono da emissora. Então, você está entendendo? É o apresentador, é o dono da emissora, é o empresário, é o que inova, é o que cria, é o criador, é o criador de formato, é o que olha e fala, olha, isso vai acontecer com você, isso você tem jeito, você não tem jeito, muda de nome, faz aquilo, põe para cá, põe para lá. E toda essa artimanha e tudo. Cara, imagina, quando a Globo contrata o Gugu, e já estava com o contrato assinado, ele pega o Gugu pelo colarinho ali, pega o primeiro avião, vai lá para a sede da Globo, vai falar com o Roberto Marinho e fala assim, deixa o Gugu comigo. E ele consegue convencer o Roberto Marinho a rasgar o contrato. Ele fala, mas ele já é meu, o contrato já está feito. E ele consegue convencer o Roberto Marinho a devolver o Gugu para o SBT, sabe? Eu desconheço, eu desconheço no mundo alguém com tantas habilidades diferentes e sendo excelente em todas essas habilidades. Você pode não gostar do estilo, você pode não gostar do popular, do populesco, mas é impressionante. É como a gente falava, ele não precisava de um grande cenário, ele não precisava de um grande show pirotécnico, era o Silvio Santos. Tanto é que em coisas, e outras, desde algumas coisas mais elaboradas, sempre ele trouxe coisas dos Estados Unidos e coisas diferentes, o Gong Show, os caras davam uma gonga, vamos ver agora o Gong Show. Então ele trazia alguns flertes ali e até coisas muito mais simples de estourar uma bexiga na cabeça de alguém, bater lá o prego na madeira. Qual é a música, cara? Qual é a música era muito legal, assim. E você tinha também um negócio de tempo, né? Tinha vários formatos ali do qual é a música. Sete notas, Maestro Zezinho. E agora, qual que é a música? Ah, cinco notas. E tinha gente que pegava a dica, uma nota só. Qual é a música, Pablo? Aí aparecia o Pablo lá, cantando um pedaço da música. E, cara, é algo que eu duvido que surgirá alguém tão completo como o Silvio Santos. Então essa aqui é a minha homenagem a um dos grandes comunicadores, o maior comunicador da TV brasileira, que se você juntar isso com todas as outras habilidades que ele tinha, de empresário, de visão de futuro, de negociador, não tem igual, não tem igual. De inovação, de percepção, de antecipação, não tem igual, não tem igual. Viveu bastante, né? Viveu com quase 94 anos. Ia fazer 94 anos agora em dezembro. Morreu com 93 e 8 meses, né? Porque mais um pouquinho ele fazia 94 anos. Então até isso, ele foi generoso com a gente, viveu bastante para que a gente tivesse bastante Silvio Santos nesse mundo, nesse universo. Então a gente teve uma overdose aí de Silvio Santos. E com certeza, tenho certeza que virão aí muitos documentários e livros, porque é infinito a quantidade de histórias que Silvio Santos tem. Tomara que a gente fique sabendo um pouquinho de outras histórias, outros feitos e outras conquistas do Senhor Abravanel. Essa aqui é a minha homenagem, uma pequena homenagem àquele homem que eu vi com os meus próprios olhos, a poucos metros de mim, mas não consegui realizar meu sonho de conversar com ele pelo menos cinco minutinhos e fazer três perguntas para esse imortal, que agora é um imortal, né? É estranho que parece que ele não morreu, né? Parece que em algum momento ele vai falar assim, haha, oi, eu estou aqui! E vai aparecer cantando e girando. Vem para cá, vem para cá, cantando e girando! E é isso. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre uma comunicação, que é essa comunicação não verbal, essa comunicação silenciosa, eu te convido para você ver o mundo com outros olhos, para você às vezes perceber essas nuances que às vezes a gente percebe dos grandes comunicadores, ou até o contrário, de você aprender e também se proteger dos salafrários, se proteger dos canalhas, dos agentes abusadores, dos relacionamentos tóxicos, aprenda a linguagem silenciosa e você pode fazer isso um dia inteiro comigo no Congresso. É o seu primeiro passo, é lá que você vai ter o primeiro contato e a partir dali você vai falar, puxa, quero mais disso, gostei do que eu vi aqui, quero continuar, eu vou falar aí, é vinciante, viu? É vinciante. Então acesse nãointapramim.com.br barra evento ou aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Silvio Santos, xalom, que você esteja num bom lugar, que você esteja recebendo de alguma forma esse carinho, essas homenagens, esse respeito de tanta riqueza que você criou, de tantas empresas, tantos empregos, tanta bonança, tanto transbordo que você fez na vida de milhões de pessoas, milhões, você atingiu milhões e milhões de pessoas, trazendo não só riqueza, como esperança, como riso, como divertimento, mas principalmente esse grande homem que atingiu todas as esferas, as esferas do entretenimento, as esferas da riqueza, as esferas do transbordo, as esferas altruístas, como o teletom, enfim, é um empresário, é um homem realmente completo. Teve falhas? Claro, como todas as pessoas têm falhas. Teve alguns erros? Muito provavelmente teve muitos erros, mas eu vou te falar, está para nascer um homem tão completo em todos os aspectos da vida. Realmente é muito difícil. Não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.